No último episódio, o nosso goleirão Maicão anunciou o seu novo clube ao fim dessa temporada. Ele quer jogar demais e despedir do Volta Redonda, sendo eleito um ídolo eterno do time que já foi de terceira divisão e agora está na elite do futebol brasileiro. Ah, e não é só isso. Pelo segundo ano seguido, vamos para a final do Campeonato Carioca e dessa vez, mais uma vez também, diante do Flamengo. Esse patch, sim, mano, ele tem campeonatos estaduais, tem série A, série B, série C. Se você se interessa e queira adquirir, é o primeiro link da descrição. Nesse link tem uma lista completa com vários outros patches de outros games de futebol, até para option files para a galera dos consoles. Lembrando que esse patch aqui é exclusivo para PC, você tem instalação gratuita para sempre ali, você comprou agora. Vão instalar de graça a primeira vez para você e depois você vai ter tutorial e tudo mais para instalar as próximas atualizações. Isso porque você só paga uma única vez e recebe todas as próximas atualizações totalmente de graça. Escalação aí do Volta e Assuta com Maicão, 84 no gol. O restante é time de guerreiro. Não tem overall suficiente para bater de frente com o Flamengo, mas os caras dão sangue, dão a vida em campo. E se você está curtindo a série e já vem de boa adorando o like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram. E sem muita enrolação, vire membro também para ter acesso antecipado aos novos vídeos desse goleirão. Autorizou hein rapaziada, tem bola rolando no Raulino de Oliveira. Primeiro jogo da decisão. E tem jogada aí do Flamengo, vem pela linha de fundo, vai chegar para bater no gol. Maicão, estava ali para travar, para fechar o ângulo. No ano passado, o nosso paredão se destacou fazendo vários milagres nessa final de Carioca. E dessa vez a gente já começa fazendo uma boa defesa e o Voltaço vai tentar um contra-ataque ali. Lançamento rubro-negro, volta redonda não conseguiu o contra-ataque. É o Flamengo que desce, bola no Xola. O Xola é novo contratado aí do time do Flamengo. Tentou o passe no Lohan, eles erraram e olha só, metemos 1x0, mano. Tamo à frente do Flamengo. É um resultado importantíssimo. O rubro-negro não para de pressionar, vem aí com jogada do Matheus Gonçalves. Moleque da base, tocou para o Xola. O Xola vai para a linha de fundo, tentou abrir espaço, errou o passe, tentou de novo. Já era irmão. Aí tem mais uma jogadinha hein. Mais uma tentativa, 68 minutos de olho ali para a linha lateral, linha de fundo. Rolou no Ayrton Lucas, o Alain está dominando para o Lohan. Vai bater de longe. Maikão defende, bola está viva. Ainda com o Flamengo. Mas já está parado o lance. E tem mais Flamengo, é o Peterson. Adiantou, vai sair de frente. Maikão se agiganta. E o Voltaço ainda mete o segundo gol. A gente abre uma excelente vantagem no Raulino de Oliveira. Um partidaço de Maik e Maikão. 2 a 0 Voltaço. E nos noticiários não falam de outra coisa a não ser as grandes defesas de Maik e Maikão nesse primeiro duelo da decisão do Carioca. E temos um grande jogador aí no time hein. É líder de assistências aí no Carioca, o Júlio César. Preparados aí para o jogo da decisão. Segundo jogo, Maikão fazendo um treinamento de mano a mano com o atacante. Provavelmente a gente vai ter que estar afiadinho né. Vai ter duelo contra os atacantes do Flamengo. Maik e Maikão defendeu quase todas. Até agora já tem nota máxima. Só passou uma por enquanto. Boa meu goreleiro. Vai que é tua Maikão. De novo hein rapaziada. Tamo pegando até pensamento. Dá aquela dançadinha para um lado, pula para o outro. E notaço para o Maikão. E nessa festa toda que a torcida do Voltaço está fazendo no Maracanã. A gente está prestes a escrever o nosso nome na história. E a conquistando esse Carioca do timaço que o Flamengo tem. Verdade que na temporada que estamos vários outros grandes medalhões estão aí aposentados. Ou já saíram do time. E a drama rapaziada. Começamos aí. Três minutos. Pênalti para o Flamengo. Maikão vai na bola. Mas não consegue fazer a defesa no chutaço do De La Cruz. Flamengo 1 a 0 hein. Os caras estão a um gol de empatar. E tem mais um pênalti. Aí vão falar que é o Varmengo. Vão falar que estão beneficiando o Flamengo. Segundo pênalti De La Cruz. E Maikão. Acertamos o canto de novo. Mas como que pega uma bola dessa velho? Como que defende um chute desse? Ah mano é ridículo né. Dois pênaltis com menos de 15 minutos de jogo. Eu não acredito que a gente vai ficar por fora mano. Mais uma vez sem o título do Carioca. O Flamengo vem com tudo para tentar o 3 a 0. Que bota eles com a mão na taça. Tem o tapa ali para o meio. Vem o chute. Maikão. Segura em dois tempos. É isso aí meu paredão. Vamos caprichar nessa saída de bola. E a saída do Maikão foi excelente. O Voltaço ligou o contra-attack com o nosso passe ali. Depois da grande defesa. O Voltaço está na linha de fundo. Está protegendo. Ganhou. Rolou para trás. É para fazer o gol do Volta Redonda. Está dentro. Na jogada iniciada. Com a defesa de Maik. Maikão. E o jogo está sinistro. Não para não. Finalzinho do primeiro tempo. Tem mais Flamengo. Cebolinha. Maikão. Espalma. E valeu treinar o Manamano. Que o Maikão está no Manamano. Toquei na bola, cara. Eu toquei na bola, rapaziada. Mas o Cebolinha faz o terceiro do Flamengo. Que decisão de campeonato periódico é essa. Na moral, velho. Na moral mesmo. Que isso. Terceiro pênalti para o Flamengo. Mas o lado positivo é que o Voltaço fez o segundo. Maik e Maikão. Três, mano. Pênaltis indefensáveis do De La Cruz. Ridiculamente impossíveis de serem defendidos. Até se a gente acertasse esse canto. A gente acertou todos os outros. E com esse resultado. A gente vai aí para a disputa de pênaltis. Ah, vou te falar, mano. Três pênaltis para o Flamengo no mesmo jogo. Galera aí que não gosta do rubro negro. Vai falar, o Varmengo interferiu nessa decisão. Mas bora lá. Respira fundo que eu sou muito mais Maikão nessa decisão, hein. Está concentrado ali. Nossa camisa 12. Só conversando. Quem bate primeiro. Maikão vai bater, cara. Vamos pedir para bater. Ah, vai, vai, vai. Esse cara aqui é muito ruim. Meu pai sagrado. É ruim demais. Vamos tentar ajeitar os melhores batedores. 152 ali. Deixa ele para frente, para frente. Vai ser o quinto. Maikão, o terceiro na cobrança. Cara, a gente fez. Teve um único duelo na carreira de pênaltis. O Maikão bateu e fez. Agora é ele, o De La Cruz. Caraca, mano. Tentei esticar para defender. O De La Cruz é nosso terror. Ah, o camisa 7, velho. Ah, o camisa 7 aí, rapaziada. Vem bola. Vem Maikão. Maikão para defender uma para o Voltaço. Vai, meu 22. Ah, o time não faz, cara. Lembrando que a gente só defende e bate com o goleiro, né? Eu não controlo os outros batedores. Perderam dois seguidos. Agora é Maik e Maikão. Vem para a batida, Maikão. Para no Rossi também, velho. Acertamos o Alva. Acertamos o Canto. Mas aí já era. Se fizer, acaba. Caraca, mano. Vem o Cebolinha. Ah, fim de jogo. Perdemos a final do Carioca novamente para o Flamengo. Aqui não tem reset, mano. Aqui é emoção. Aqui é na raça. Aqui é no talento. Mas vou criticar sim, mano. Três pênaltis. Qual o jogo dessa série até agora que teve três pênaltis na mesma partida? Numa final, cara. De La Cruz, o cara bate demais. E era só chute apelão lá na bochecha da rede. Indefensável. Está aí o título para o Flamengo. Os caras comemoram. A gente vai ficar aí com a medalha de prata nessa decisão. E está aí, mano. O Rossi vai levantar o troféu do título Carioca. Sim, mano. Aqui tem taça realista também. É o super pet da equipe Striker. Link na descrição aí para quem quiser ter essa atmosfera toda e salvar o seu IEFC 24, que é todo bugado. Não tem nada de licença de time brasileiro. Instala esse pet aí e vai resolver o problema, cara. Parabéns aí ao Flamengo. Mas aqui, aqueles três pênaltis, mano. Não desce. Não desce. E Maicão convocado aí para a seleção brasileira, hein. Tem amistosos preparatórios para a Copa de 2026. Vamos torcer para ver se o Brasil vai disputar essa Copa. E na moral, rapaziada, a seleção brasileira aí preparada para encarar a Romênia. São os dois últimos jogos antes da convocação final para a Copa de 2026. Está aí o Casemiro, está aí o Gabriel Martinelli. E aí tem a Romênia chegando. O Brasil já está metendo um a zero. O time europeu é desarmado nessa jogada. Maic Maicão só de olho, hein. Manda essa bola aqui, ó. Vamos dar opção de passe. E categoria, pai, categoria do Maicão para inverter essa bola na medida, hein. Moleque está sinistro. E, rapaziada, fim de papo. A Romênia não chutou. A gente bateu os caras por 2 a 0. E bora aí para mais um amistoso. Agora encarando a seleção ucraniana do Zichenko. E vem a Ucrânia chegando. Vem! Defesaça de Maicão. Maic Maicão, paredão do Brasil. O Braza está vencendo por 1 a 0, mas tem pênalti para a Ucrânia. Maicão! O Maicão pegou o primeiro pênalti com a camisa do Brasil. E eu tive que tirar essa bola de qualquer maneira, moleque. Ia dar ruim para a gente. Nota 9.7 para o Maiqueira. A gente encerra aí os amistosos na véspera da Copa do Mundo. Agora é só ver se o Dorival vai nos convocar e se o Brasil realmente se classificou para a Copa do Mundo. Tem isso também. Vamos comprar aí um terno de estilista com a grana que temos. E olha que temos muita grana. Mas, cara, dá para comprar outro. A contratar um estilista agora. Está cheio de coisinha o Maicão. Vamos contratar também um especialista aí para bombar as nossas redes sociais. Fazer aqueles stories maneiros. Um chefe pessoal para fazer o rango na moral também. Um tratamento de podologia. O pezão joanete aí do Maicão está precisando. E também um home office moderno. Esse aqui é meio sem noção, né? Porque a gente nem trabalha em casa. A gente joga futebol. Não estou entendendo. Mas vai. E comprar um sistema de som de ponta também. Cabe no orçamento. Encomendar móveis para casa. Para agradar a patroa aí. Construir uma sala de cinema. Pô, não vou nem sair de casa desse jeito. E depois o resto só juntando mais grana. E, manos, agora antes da estreia aí no Brasileirão. Temos a fase 2. A Copa do Brasil é a estreia do nosso time. E olha só os confrontos que temos. O Voltaço vai encarar o time do São Bernardo. Primeiro jogo fora de casa. E vamos que vamos, hein? Primeiro de maio é o nome do estádio São Bernardo versus Voltaço. E tem jogada ali, moleque. Vamos no esquema. É jogada do Voltaço. Já perderam a bola. Mais uma jogada. Vem o Voltaço ajeitando para a batida. Opa! Que essa aí acabou já, hein? 1x0. Volta redonda para cima do São Bernardo. Se bora, hein, rapaziada? Joguinho da volta. Raulino de Oliveira. O Voltaço está forte nessa temporada. Se não fosse aqueles três pênaltis no Carioca, a gente teria conquistado. Ah, vou te falar. Mas vamos passar de fase aí na Copa do Brasil e tentar surpreender. Aí mais uma jogada. Vem trazendo para o meio o São Bernardo. Maicão ligado na parada, ligado no lance. De olho nessa jogada, Maicão. Fica ali, moleque. Marca a trave. São Bernardo precisa de ao menos um golzinho para levar essa disputa para os pênaltis. Maluco ali tenta trazer ela para o meio. Chegou de frente, mas demorou. Foi fominha demais. E bola lançada. Vem chegando ali o Volta Redonda. Da cruzamento, passou do outro lado. Aliás, é o São Bernardo que vem chegando. Tentativa ali também não dá. Está 1x0 para o Voltaço. A gente está garantindo a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Tem chute em cima da defesa. E esquece, moleque. Fim de papo. Com 2x0 no agregado. O Volta Redonda avança na Copa do Brasil. E Maicão naquele esqueminha. E está aí a classificação. Os duelos dos outros times. Copa do Brasil está bombando. O Maicão sabe da importância de jogar bem. E está chegando também a data da Copa do Mundo. Será que estaremos? Será que chegaremos? Já avançando aqui para a fase 3. A gente vai encarar o Vitória. E rapaziada, primeiro link na descrição. Você adquire agora esse que é o melhor patch para a IFC 24 do mercado. É o que tem o suporte. É o que instala de graça para você. 0800. E o único patch do mercado. Além da instalação grátis. É o único do mercado. Que mano. Os caras não cobram mais atualizações futuras. Você só paga uma única vez. E é o menor preço aí também do mercado. Não vacila não dá mole. Tamo junto sempre rapaziada. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.